Sem Braga Jazz, mas com Braga rumo ao Jazz. Decorrido os dois anos, desde a última edição do Braga Jazz, e inserido na programação oficial de Braga 2012, Capital Europeia da Juventude, o Jazz foi devolvido à cidade com o ciclo Braga rumo ao Jazz, através da Rádio Universitária Domingo, com programação de José Carlos Santos. O espaço Pedro Rémi voltou desta feita a ser um palco de excelência no panorama jazzístico. Em palco, o quinteto de José Pedro Coelho, que fez com que o espaço estivesse lutado, ofereceu uma sonoridade forte, na qual a procura de novos caminhos musicais foi um compromisso inevitável. Um universo que, apesar de claramente jazzístico, nunca prescindiu de outras influências, como a música erudita, o rock, ou a música improvisada, que se ouviu então, nesta primeira noite do Braga rumo ao Jazz, pretende ser um ciclo de seis espetáculos e workshops a realizar em vários locais da cidade de Braga. O principal objetivo é dar a conhecer alguns dos melhores músicos de jazz nacionais e também internacionais da atualidade, com destaque, claro, está para os novos valores. A julgar pelo sucesso desta primeira noite, este ciclo promete agitar a noite bracarense nas próximas iniciativas. Nós desafiamos uma вчetes durante toda a noite. VE Samuel Atenção Oendedora FIn Atenção Atenção Fondo Estamos